Falar é fácil, difícil pra fazer Falar é fácil, difícil pra fazer Ficar aí falando que o amigo apaixonado está errado Que o amor agora é coisa do passado, é sentimento superado E se ela for embora, já foi tarde, é sem razão que ele chora Mulher é sempre assim, uma se vai e outra vem na mesma hora Que se fosse com você, você não ia ligar Que por causa de mulher não ia chorar Falar é fácil, difícil é fazer Falar é fácil, difícil pra fazer Se o time está perdendo e joga mal, o treinador não sabe nada Se ele fosse bom no meio tempo, o time dava uma virada O ataque não ataca e a defesa até parece uma peneira O adversário é fraco, o time perde porque fica de bobeira Se você pudesse ter esse time em sua mão Teria a fazer, eu sei, o campeão Falar é fácil, difícil é fazer 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 Reclama do imposto sobre a renda e quer aumento de salário Eu também Que a vida é muito cara pra viver e ele não passa de operário E chega o fim do mês e ele vai ver, não sobra nem para o cinema Que pena Que a vida só dá pé com muita grana e pra quem mora em Ipanema Isso eu sei Que se fosse o presidente Tudo era diferente O salário era maior e a vida melhor Falar é fácil, difícil é fazer Falar é fácil 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 Difícil é